E nós aqui, já de antemão, estamos acompanhando que o Brasil inteiro está se mobilizando, as pessoas mostrando que estão realmente sensíveis a que elas colocarem votações e indicar ao governo municipal, no caso aqui nosso, as necessidades de prioridades. E o governo federal acompanha aqui na Câmara dos Deputados, que aprovou na última quarta-feira, dia 31, o texto base do projeto de lei 1011, que ele estabelece mais 16 grupos de prioridades. Ora, nada nessa vida precisa ser constante e uma vez só, as coisas têm que estar mudando mesmo, quando a gente tem a sensibilidade e é percebido que tem algumas classes que elas têm que ser tratadas como prioritárias, a gente tem que fazer mesmo, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base e coloca para a alegria, de vossas excelências, que já mencionaram aqui, mas 16 grupos, dentre eles, eu posso elencar aqui, são os servidores do Sistema Único de Assistência Social, das entidades e organizações de assistência social, dos conselheiros tutelares, pessoas que são conselheiros tutelares que estão na rua, atendendo nossas crianças, nossos adolescentes, eles precisam ser tratados como prioridade. Os trabalhadores de educação, de ensino básico, exercício nos ambientes escolares, os coveiros, já foi pedido aqui, os coveiros vão fazer parte agora do grupo de prioridades, os atendentes, agentes funerários, os profissionais que trabalham nas farmácias em geral, porque as pessoas vão lá comprar medicamentos, pessoas também que foram contaminadas e que recebem diagnóstico, vão lá comprar medicamentos. Então, assim, os oficiais de justiça, aqueles que dão condição da nossa justiça continuar sendo exercida, os taxistas, os mototaxistas, vereador Adiel, vão ser considerados agora como grupo de prioridades, os profissionais de limpeza pública. Então, eu quero dizer para vossas excelências que aqui agora, eu particularmente, farei indicações, indicações parlamentares ao Executivo, porque projeto autorizativo, como foi dito antes, eu particularmente vou evitar de fazer projeto autorizativo para não ficar forçando uma barra naquilo que eu não acredito que o governo vai executar e ele é obrigado a executar. Mas a indicação parlamentar, a gente vai estar fazendo, os vereadores podem fazer também, eu já trago aqui essa informação para vossas excelências, e peço aqui o voto favorável ao projeto 51, barra 2021, a vossas excelências que tratam como prioritários os grupos da segurança pública do nosso município. E volto a dizer, a polícia administrativa, fiscais tributários, fiscais de obra, de postura, da vigilância sanitária, vigilantes, agentes de trânsito, pessoas que estão diretamente tratando com pessoas e também fazendo e dando condição da nossa cidade andar. E nós precisamos tratá-los como prioritários. Muito obrigado.